Vai amor, explica onde é que você tá agora. Ah, se eu puder, eu não quero fazer gravação. Tá, onde é que você tá? Explica. Ah, isso! Palhaço, eu sei lá na campanha, eu tô em Pisa, na torre, torta de Pisa. Imagina um pau, coisa de torto assim, que nem um pau. Tá. Tá, Pisa, onde é que fica Pisa? Sei lá, eu esqueci que ela faz, Europa, sabe? Tipo assim. Tipo assim, eu não conheço tipo assim. Fica na Itália, eu não sou loira, eu tô ruiva, ó, galera. Tô ruiva. Pra mim é loiro, porque o cérebro tá fundido. Palhaço. Palhaço. Olha essa outra gravação, esse aí tá horrível, fala sério. Amor, grava outro. Cara. Amor, grava, 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 grava